Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é William, eu sou o responsável pelo marketing do site HDSH. Para quem não conhece o HDSH, nós somos uma plataforma de recomendação de produtos onde você consegue ganhar dinheiro através de recomendação de produtos na internet. Se você tiver dúvidas sobre o HDSH, a gente vai deixar um link no box de informação onde você consegue ver vídeos que te explicam mais a fundo como funciona o HDSH. Bom, eu vim falar sobre a Operação Presente Perfeito. A gente criou um site onde você cria a sua lista de presentes que você deseja ganhar no dia das crianças e envia essa lista para quem você espera ganhar presente. A gente criou esse site para facilitar a vida de quem compra presente no dia das crianças e para quem pede presente também. Por exemplo, tem muito pai que não sabe realmente o que o filho quer ganhar no dia das crianças. E tem muita criança que fica aflita em, pô, eu quero ganhar um presente específico. Meu pai não compra para mim. A gente criou essa página para facilitar a vida de quem compra e a vida de quem pede. Eu vou mostrar o processo passo a passo. Eu vou fazer uma lista de presentes que eu espero ganhar no dia das crianças e vou mandar para a Sper que é a menina que está me filmando aqui. E aí a gente vai fazer o processo junto e espero que vocês gostem. Essa é a tela da Operação Presente Perfeito. Reparem que é bem fácil. São três passos bem simples. Eu vou navegar junto com vocês aqui para vocês conferirem o processo como um todo. Só vale lembrar que a gente tem um botão de compartilhar. Então você pode, assim que acessar a página, já mandar para os amigos para que o pessoal também crie a sua lista de presentes. Vamos começar aqui. Quero criar minha lista. Aqui você vai colocar o seu nome. O e-mail Você também pode se conectar usando o Facebook, que é mais prático. Mas nesse caso eu vou usar o meu e-mail. Vou clicar aqui, clicar em criar minha lista. E aqui eu vou ter acesso a todos os produtos do HDSH. Então você pode selecionar até 10 produtos para criar sua lista. Então eu vou selecionar aqui um celular. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Selecionar algumas camisetas. Eu espero que a Stephanie compre tudo para mim. Vale lembrar que o HDSH possui parceria com várias lojas. Então a gente possui mais de um milhão de produtos. Aqui. Depois que você fizer a seleção dos seus produtos. Deixa eu pegar alguma coisa. Bom. Agora é só você clicar em salvar e compartilhar. Bom. Aqui a gente vai colocar as informações da pessoa que a gente vai compartilhar a nossa lista de presentes. Nesse caso eu vou colocar as informações da Esther. Para que ela receba a minha lista e compre os meus presentes do dia das crianças. Aqui nessa parte de visualizar você consegue ver como a pessoa vai receber a lista de presentes. E aqui você repara que a gente mostra a porcentagem de dinheiro de volta que a pessoa vai ganhar ao realizar a compra do produto através do HDSH. Isso é um incentivo para quem comprar o seu presente através da sua lista. Isso é bem legal. Então voltando aqui. Tem o nome, o e-mail. Você pode adicionar mais pessoas para disparar essa lista. Ou você pode compartilhar via Facebook. No caso, se eu clicar em Facebook, eu posso criar uma marcação e colocar o nome de uma pessoa, do meu pai, da minha mãe, no caso da Esther. Para que a pessoa veja essa marcação no Facebook, acesse o link da vitrine e faça a compra do seu presente do dia das crianças. Nesse caso a gente vai usar o e-mail só. Então é só clicar em compartilhar. Que pronto. A minha lista do presente do dia das crianças já foi enviada para a Esther. Simples assim. Bom, vocês viram que é bem fácil. Eu espero que a Esther cumpra todos os presentes que eu pedi para ela. Espero que vocês consigam ganhar os presentes perfeitos. E espero que quem comprar os presentes para vocês também fique feliz de ganhar o dinheiro de volta através do HDSH. Não deixe de compartilhar a nossa hashtag, presenteperfeitoHDSH. E compartilhe a página com seus amigos. É isso aí, pessoal. Abraço. Outra pergunta que fizeram aqui foi como recebo o meu dinheiro do HDSH. Bom, para isso, a primeira coisa que você tem que entender é quanto dinheiro você está ganhando. Para você poder acompanhar esse fluxo, você primeiro precisa entrar na sua conta HDSH. E no canto superior direito, você vai encontrar um ícone que é um cifrão. É um dinheirinho. Passa o mouse em cima desse ícone que a gente vai mostrar exatamente quanto você tem dinheiro em análise. Que quer dizer o dinheiro que o e-commerce ainda não confirmou o pagamento. E quanto dinheiro você tem liberado para sacar. Se o dinheiro estiver liberado, você simplesmente precisa clicar no botão gerar saque. Mas não esqueça de cadastrar a sua conta bancária. Porque senão a gente não consegue depositar o dinheiro na sua conta. Então é simples. Você entra na sua conta HDSH, verifica no ícone do cifrãozinho quanto dinheiro você tem disponível para saque. Você clica no botão gerar saque e você recebe o dinheiro em até 3 dias na sua conta bancária. Não esquece de cadastrar a conta bancária, senão a gente não consegue depositar o dinheiro.